Olá, eu sou o Aragame e seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, se você tem dificuldade para jogar contra o Graki, então vou te passar uma ótima dica de um personagem que é muito forte jogando contra ele, que é a Jiao Shan. Por quê? Ela tem uma passiva que faz um escudo em volta dela e uma magia que é lançada em cima dela não acontece nada por conta desse escudo. É claro que depois dessa magia, o escudo quebra e eu imagino que são 8 segundos depois para voltar aquele escudo. Beleza? Mas mesmo assim, se você controlar muito bem esse timing, você vai conseguir se dar muito bem na Jiao Shan contra aqueles puxões chatos do Graki que a gente sabe que é muito chato. Mas, será que é isso que vai acontecer nessa gameplay? Bora dar uma olhada porque eu estou muito curioso para ver e eu tenho certeza que você também está. Então, bora para o vídeo! Bora lá de Jiao Shan! E vamos que vamos! E as dublagens novas? É, então! O pessoal não vai mais investir tanto em dublagem, vão esperar um tempinho aí para voltar a investir em dublagem, né? Teve o evento aí do AOV e tudo, então eles vão ficar um tempinho... sem investir. Gastaram um dinheirinho aí nesse evento, parece, né? na divulgação aí do evento. Então, vamos ficar um tempinho sem... Caraca, mano! Olha os caras azedando aí, velho! Esse Arthur está morto, velho! Arthur está muito morto, velho! Foi mal aí, Godwinz! Te atrapalhei, velho! Arthur estava muito morto, né, velho? Já saiu fora, velho! Tentou atrapalhar, foi mais atrapalhado do que atrapalhou! Ah, mano! Isso que atrapalhar o jungle adversário, mano! O Grak, na verdade, né? Morreu já, velho! Desgraceira! Não! Não! Eu não acredito que eu não matei aquele Grak, aquele gordo danado, menino! Maldito Grak que tem fome, menino! Aí, Grak, é você, né? Grak que tem fome aí. Aí, meu Deus! Ih, vacilei, velho! Vacilei total, mano! Mano, estou gastando toda a minha mana aqui, velho! Mas ainda estou cheio de mana, né? Tem os personagens que tem muita mana, tá ligado? Tipo, você faz 30 mil magias e ainda está com metade da mana, como vocês podem ver. Uh! Vou congelar, hein! Uh! Grak, você está cagado de sorte, menino! Enquanto isso, nosso suporte não! Vai, mata! Mata! Mata alguém! Boa, vai, vai! Não! Não, errei, meu... Boa, velho! Boa, mano! Deu bom, deu bom aí! Conseguimos! Conseguimos, mano! Vai querer puxar o dragão, né? Vai puxar o dragão, vou te ajudar aí! Vou te ajudar! Mano, do céu, velho! Mano, que raiva quando o cara vem se cagado, né, velho? Boa! Olha o Arthur Zer aí! Oi, Arthur! Pegar aqui mais parada aqui. Olha só o nosso suporte lá! Tadinho do nosso suporte, mano! Morreu duas aí! Tadinho! E jogou bem, tá ligado? Ih! Matei um, hein? Matei um, hein? Ó, esse blue é meu, velho! Esse blue é meu, velho! Quem colar aqui... Nossa, Grak! Grak, você é meu inimigo mortal! Seu desgraceira! Menino! O blue era meu! Eu não acredito! Esse Grak, mano! Ai, meu Deus! Ele vai matar! Não! Não! Eu vou filmar ele agora! Seus dias estão contados, Grak! Ó o Grak de blue aí, ó! Seus dias estão contados, Grak! Algo aconteceu! Não acredito, mano! Ah, galera, aí, ó! Ficaram com medo do Jinai! Ficaram com medo do Jinai agora, velho! Mas essa daqui viemos sem Jinai! Viemos de Alshan e... E tadinha, velho! Toda dengosa aí... Tadinho! Morreu duas que não era pra ter morrido, não, velho! Ó! Ai, Cacilda! A jogada combinada aí do... Jogamos errado, velho! Ah, não, mano! Ah, não, mano! Boa, boa! Já otei na cara, velho, desse Grak, mano! Grak, tu vai morrer, menino! Mano, já otei na cara dele! Não quis nem saber, velho! Aí, galera, azedando aqui, ó! A jungla... Do adversário... Boa, mano! Roubar o bichinho aí, velho! Será que esse Blue é meu agora, velho? Vou te mostrar a minha história favorita! Como você lidar com isso? Mano, meus predicts estão todos saindo errado, velho! Não sai daí, mano! O Godwin, sai daí, velho! Tá perigoso pra você... Mano, eu errando todos os meus predicts, velho! Ah, a gente perdeu a torre lá, né, mano? Vacilamos, velho! Mas tudo bem! Uou! Droga, mano! Nossa, o Grak ultou, velho! Quê? Bora pegar o DC adversário, mano! O DC adversário tá jogando muito mal, velho! Vou deixar vocês subirem, velho! O DC adversário tava muito avançado, tá ligado? E deu bom, deu bom! Ele avançou, soube olhar o mapa, tá ligado? Ele viu que tinha todo mundo fora, tá ligado? Do range dele. O DC joga bem, velho, a Telana. Não consegui pegar a assistência, velho. Congelei dois, hein? Morri, mano. Me matei muito, velho. Todo mundo se matou, velho. Ai, menino! Vai, vai, BF! Você mata um, matou um, matou geral! Mata um, mata geral! É a BF! Passa mal! Porra, velho! Gente, algo aconteceu. Graque Marrento! O Graque tá louco, velho! Vacilei nessa, mano. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Tá 7 barra 6, né, mano? A gente perdeu duas torres, não levamos nenhuma torre deles. Agora eu vou jogar outro nível, velho. Não pegou nem vem. Não peguei nada, velho. ADC longe. É, então, o ADC deles... Tá sabendo jogar, velho. Tá sabendo jogar, velho. O ADC deles tá ligeiro. Ó a Telanas lá em cima, tá vendo? Ela viu que tá todo o time aqui no mid. Ela já subiu, velho. Vai puxar mais uma wave, ó. Tá vendo? Ela tá conseguindo mandar muito bem, velho. Puxou mais uma wave e saiu fora porque viu que eu subi. Tá ligado? Pronto, destruímos uma torre, velho. Nossa, ADC tá muito avançado. Morreu. Mas tudo bem, tudo bem, tá ligado? A gente vai fazer a contenção. Ó a galera lá embaixo, hein, mano. Tem dois aqui no mid. Vou deixar ela lá. Ô, galera. Cuidado aí, ADC. Tá chegando nas costas, hein. Se o ADC chegar lá, ele vai morrer, tá ligado? A ADC sabe jogar bem a Telanas, velho. Só que tá jogando de Telanas, né, velho. Meu azar é que eu demoro pra farmar a wave, velho. Se eu não tiver essa primeira magia, eu demoro pra caramba pra fazer... Boa. Agora os minions vão levar essa torre aqui, ó. Vou dar uns dois hitszinhos pra cair pra mim, ó. Esse... Nossa, o que ele fez, velho? Boa. Mano, boa. Eu e Caffini dá uma boa dupla, velho. Eu e Caffini. Eu congelo e a Caffini só... Só sorri, velho. Bora lá, bora lá. Boa, velho. Mano do céu, faz esse negócio. Boa, velho, boa. Matamos o jungle adversário. A gente tá na vantagem agora, velho. Jungle adversário sim. Vai, congela. Vai, vai, velho, velho. Pega esse ADC alguém, velho. Boa. Boa. Mudando, né, meu time? Mano, tem que ajudar do outro lado do universo, velho. Porque eu tô muito sem vida, velho. Se eu ficar próximo de alguém... Boa, velho. Chegou lá atrás, ó. Levando todo mundo, mano. Tá vendo? Às vezes você vai jogar só no cantinho da tela, velho. Você não pode, né? Com o tanto de vida que eu tava, velho. Vai ficar muito safe, velho. Boa. Farmamos lá. Vou farmar o topo aqui agora. Que precisa de farm. Às vezes você joga quando você tá no celular. Você só joga no cantinho, velho. Sem vida. Posicionamento. Boa. Farmar mais uma wave que dá, velho. A galera tá puxando lá embaixo. Vai dar bom, velho. Se a gente fizer aquele Slayer. Boa, mano. Voltar à base agora. Que já tá bom. Puxamos o topo. Fizemos aí as torres. Conseguimos voltar no game. E de kill, principalmente, né? 16 barra 8. Então o nosso nível de gold deve tá muito alto. Tô com 5 e 800. O RAS tá com 5, tá ligado? A telanas dele joga muito, velho. O único problema da telanas dele é que joga de telanas. Se tivesse com ADC com mais mobilidade, com mais parada. Talvez tivesse bem difícil pra pegar essa telanas, mano. Mas o cara joga bem de telanas. O problema vai ser no fim do jogo. Se a gente deixar a telanas crescer, tá ligado? Como ela tá crescendo já. Mano, tô muito longe, velho. Não chego a tempo, velho. Ó a telanas aí, ó. Mano, tô sem... Mano. Mano, tava muito longe. Não devia ter gastado minha ultimate, não. Mas já volta minha ultimate. Mago não pode ter dó de gastar magia, não, velho. Querendo ou não, é tudo que o mago tem, né? Nossa, a telana tá chata, velho. Boa, mano. O graquizeira aí dele está meio pra aqui. O graqui só me atrapalhou no começo. Agora o graquizeira tá como, velho? Tá só emocionado. Boa, velho. Peguei, peguei a telanas, hein? Peguei a telanas. O problema é que a T, mano, mandou três pra parede, velho. Pena que foi sozinha. Chega mais. Jogou bem de T, velho. Opa! Mano do céu. Mundo acabando e o Ara dizendo que tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. A lágrima caindo, tá ligado? Mano, eu acredito na virada até o último momento, tá ligado? Mas meu time não tá ruim, não. Não vi se eles estavam puxando o bot. Puxaram, né? Vou descer lá pra defender o bot. Querendo ou não, já vai nascer de novo o Slayer, velho. E esse Slayer vale a pena. Se a gente pegar, a gente consegue levar uma T3, velho. Corre, corre, corre. Congela. Congela. Boa, mano. E BF destrói, né, velho? BF tá muito fidada, mano. Se conseguiu levar o Arthur, levou no último momento, tá ligado? Lá em cima a gente tá segurando a DC adversário. Isso é bom pra gente porque a gente vai fazer esse Slayer, velho. Pega. Bora lá, mano. Galera tá pressionando. Conseguiu pegar eles numa... Num problema de movimentação aí, ó. Morri, velho. Morri muito. Morri muito. Morri muito. Boa. Vai lá, BF. Faz a sua. Faz a boa. Mata esse ADC desgraceira. Lindo do céu. Vai, mata mais um. Dá o seu peita. Bate. Não para, menina. Covarde. Caramba. Tô brincando. Jogou muito. Jogou muito. Caramba. Não foi nem a BF, mano. Era a... Era a ativa, velho, que tava batendo, mano. Covarde. Você saiu só porque estava debaixo de uma torre. Mano, jogaram demais, mano. Jogaram demais. Agora vai ser GG, hein? Será que é GG? Vai, mandiano. Para de bater. Não para de se parar de bater. É covarde. Bom demais. Não. Foi. 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 GG, rapaziada. Eita. Galera, jogou demais, mano. Jogou demais, mano. Jogaram muito. Olha o Mister falando aí também. O Titanic afundando e olha lá, tocando violino. É, mano. Exatamente, velho. Tem que fazer meu trampo, né, velho? Tem que fazer meu trampo. Galera, jogou muito aí, velho. Muito bom. Me carregaram, velho. Fui nível 4 aí, velho. Não tive a mesma malemolência do que a de Ginar, velho. Olha o Godwins de novo aí de BF. Jogou muito, mano. Dá um like aí para todo mundo. Jogaram muito. Agora eu vou jogar com o time novo. Quem estava pedindo lá? Zeldris. Quem era mais que estava pedindo? Everton. Tinha anotado o nome de vocês. Zeldris e Everton. Vocês estão aí? Me fala o nome de vocês aí para eu tentar acertar aí com vocês, velho. Godwins, mano. Aí, ó. Aí é bom, velho. Lançou aí, ó. Fiz a brava. Quase foi o pentakill. Quase foi o pentakill, hein, velho. Boa, velho. O começo do jogo foi mais tenebroso, mas depois a galera dominou, velho. Dominou. No meio para o final, velho. Salve, Grak. Pode sim, mano. Pode sim. Me fala o nome de vocês para eu tentar separar aqui, ó. Mesmo assim, eu dei 22% de dano. Dei bastante dano aí com a minha Jalshan, tá bom? Para quem acha que minha Jalshan foi uma droga. E eu peguei Jalshan porque ela é boa contra o Grak. Porque a passiva da Jalshan, né? Se o Grak tentasse puxar e minha passiva tivesse ativada, ele não ia acertar o puxão. Então, isso é uma boa, tá ligado? Para quem não gosta de jogar contra a Grak, pega Jalshan. Aya também é bom. Quem que é bom? Zip. Zip também é bom. Esses personagens assim, ó. Uma beleza. Que aí o Grak se perde muito nos puxões, tá ligado? Tchau.